Como está fazendo aí a minha primeira fiada de tijolos aí da marcação da minha obra. Então, se você está com dificuldade, então confira tudo nesse vídeo. Fala, meus construnáticos! Beleza? Jorginho na área com mais um vídeo para ajudar você. E no vídeo de hoje, vou estar trazendo aí para vocês de como está fazendo a marcação da obra. Isso mesmo aí, a primeira fiada. Você está aí querendo fazer a sua própria obra, a sua casa. E está aí com dificuldade de como começar, de como está colocando a primeira fiada. Você está com dúvida aí de como está saindo com o seu primeiro tijolo aí? Se a sua dúvida é essa, se você está aí com dificuldade de saber como colocar o seu primeiro tijolo e dar início a sua primeira fiada. E daí surgir a parede e finalizar a sua casa. Então, confira todos os detalhes desse vídeo aí que eu vou trazer para você de estar fazendo aí a primeira fiada, marcando a sua obra, o que você vai conseguir aí fazer a sua casa, você mesmo, sozinho, mesmo sendo iniciante. Então, bora para o vídeo! Pessoal, são vários segredinhos aí, várias formas de estar aí fazendo a sua primeira fiada de forma correta. Aqui, ó, super importante, você está sempre o que? Centralizando o tijolo pela ferragem do pilar nos cantos. Você também pegar e fazer, ó, ameaçar todos os tijolos no local de onde você vai estar fazendo aí a parede, para você saber onde vai dar pedaço, para você não perder a amarração na hora que estiver levantando os tijolos. Importante também, ó, você fazer o que? A sua viga baldrame, ela está impermeabilizada. Mas, mesmo assim, é super importante, nas três primeiras fiadas de tijolos, você também está utilizando uma massa com aí, ó, o produto aí de sua opção aí, impermeabilizante para argamassa, para você também estar fazendo as três primeiras fiadas aí de tijolos, para reforçar a proteção da umidade aí, sendo que já está na viga baldrame e ainda vai ficar nas três primeiras fiadas, evitando que você tenha aí, ó, problemas futuros com a umidade. Agora eu vou estar mostrando na prática para vocês aí, ó, de como está colocando aí os tijolos das pontas, para estar aí, ó, fazendo o alinhamento. Então, bora para a prática. Antes da gente estar conferindo aí, ó, todo o passo a passo, já vou pedir para você aí assentar o dedão no like, para dar aquela força, aquela moral para o canal. Se não é inscrito, se inscreva, não perde tempo aí, ó, clica no botão aí, ó, se inscrever, para poder aí, ó, fazer parte da família JL Construção e não perder nenhum conteúdo. Então, bora para o vídeo. Ó, esses tijolos assim, ó, no lugar sem massa, eles vão me facilitar aí, ó, para eu estar sempre seguindo uma amarração certa. Então, eu tenho aí, ó, que está acompanhando esse espaçamento de massa, para que eu não me perca aí na amarração dos tijolos. Aí é só eu estar tirando aí, ó, deixando eles para frente, que aí eu já sei que são os tijolos que eu vou utilizar. Aí basta agora vir com a massa e primeiro aí, ó, assentar o primeiro tijolo dessa ponta, depois o primeiro da ponta de lá, para que eu esteja aí colocando no nível, no prumo e distorcendo pela linha. Fazer uma limpeza com uma brocha úmida. no nível e no prumo. Está pronto aí, ó, o seu primeiro tijolo para você estar fazendo a mesma coisa da outra ponta, para aí sim estar esticando a linha. Feito o assentamento aí, ó, dos dois tijolos da ponta, nivelado e no prumo, aí é só estar aí, ó, colocando a linha e distorcendo. Você vai colocar a linha, vai conferir se ele está distorcendo, precisar dar uma acertada, até a linha afastar aqui na ponta do tijolo. Aí, ó, agora sim, confere também no outro. Esse já está até um pouco afastado, bate para encostar. Pronto aí, ó, está igual ao de lá. Perfeito agora aí, ó, para já estar correndo afiada. Caso você tenha dificuldade para estar aí assentando o tijolo com uma linha só, pode estar aí, ó, colocando mais uma na parte de baixo para facilitar e é só correr afiada aí e fazer a sua primeira afiada. Lembrando de manter, ó, sempre aí no mínimo dois centímetros e meio, aí, ó, do seu tijolo cerâmico para a ferragem do pilar, nunca menor do que dois centímetros, que é para poder estar aí, ó, concretando de forma correta e protegendo bem aí, ó, toda a ferragem do pilar. E aqui, no canto, quando você for centralizar o primeiro tijolo da próxima parede, lembrando sempre de aí, ó, de na hora também estar conferindo o esquadro aí, ó, se a sua viga baldrame já estiver no esquadro, é só você estar acompanhando a mesma medida aí, ó, que deu de um lado, vai dar do outro, mas você sempre confira aí, ó, com o esquadro aí para não ter problema depois na hora de estar fazendo assentamento aí do piso para ficar tudo aí, ó, perfeito e correto, beleza? Vamos dar continuidade agora aí ao assentamento dos tijolos. E na hora que for fazer a próxima parede aí, ó, da lateral, aí, lembrando do esquadro, aí é só seguir aí, ó, os mesmos detalhes aí, ó, do que eu expliquei do lado de cá para estar colocando os primeiros tijolos também das pontas e correndo afiada, você sempre coloca no final da parede, igual aqui é o primeiro, eu vou botar o segundo, não onde está a ferragem do pilar, e sim lá no final, na última ferragem, para você poder alinhar de forma correta. Aí aqui, ó, deu para ver que ficou bem alinhadinho aí, ó, a parede está bem, ó, alinhada, show de bola aí. Ó, quando for dar continuidade na parede da lateral, após aqui, você já fez a marcação, você vai aqui, ó, colocar o primeiro tijolo, vai colocar no nível, no prumo, como eu expliquei, do outro lado, aí, você vai aqui, ó, colocar no nível, está vendo? Vai jogar da cabeça do primeiro tijolo de cá, para o primeiro tijolo de cá, o nível, por quê? Porque aí você vai manter todas as suas fiadas, niveladas, para não ter problema aí de chegar lá no final da parede, está uma parede mais alta que a outra também. É um detalhe importante aí, beleza? Aí, pessoal, ó, e após estar fazendo aí, ó, já a marcação de algumas paredes, sempre quando for estar fechando algum cômodo, lembrar sempre aí, ó, de também dar uma conferida na medida, para poder realmente bater aí, ó, o esquadro certinho. Igual aqui, ó, exemplo aqui, ó, que eu vou colocar o metro lá na minha parede e eu vou conferir aqui, ó, 48,5. Aí eu vou fazer o quê? Vou jogar na outra ponta para ver se está batendo a medida, ó, lá na minha parede, e aqui, ó, 48,5, ó, certinho, está vendo? Aí sim você vai ter o esquadro perfeito aí, ó, de todos os seus cômodos aí da sua obra, beleza? Espera aí, ó, que esse videozinho aí simples e rápido aí, ó, com todo esse passo a passo possa te ajudar aí, ó, está facilitando para você mesmo estar aí fazendo a primeira fiada e o todo restante aí, ó, das fiadas aí, ó, da parede da sua obra. Então, grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!